Oi gente, eu sou a Jota, a gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo E o vídeo de hoje é especial pra falar sobre o cubo mágico do Free Fire E algumas atualizações que podem ser feitas nele ao longo desse ano de 2021, né galera? Então deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e bora lá Tô bom, pessoal, bora gente! Aqui ó galera, esse é o que eu tô falando galera Já pensou se algum lugar aqui do nosso Free Fire tivesse uns cubos mágicos escondidos, galera? Já pensou algum desafio onde você tivesse que encontrar os fragmentos pelos mapas, pessoal? Isso seria muito legal, principalmente aqui em alguns mapas que tem pontes Aliás, todos tem, né? Mas tipo, alguns que a gente pudesse ir debaixo da ponte e encontrar um Ir debaixo dessas casinhas aqui, seriam um lugar bem legal Próximos... próximos a pedrinhas, assim, também ia ser bem top Mano, tem muitos lugares onde o Free Fire poderia estar escondendo os cubos mágicos, né galera? Muito top mesmo E eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre isso Qual que é a ideia de vocês sobre essa mudança, essa atualização que deveria chegar agora nos próximos meses Que vai ter o Free Fire, né galera? Então vai ter todo mês aí, a cada dois meses tem mais ou menos uma atualização que sempre chega E óbvio, são grandes atualizações, não são coisa pequena não São sempre alguma coisa bem grande que tá mudando aqui no Free Fire, né? E obviamente, galera, eu não poderia deixar de falar que é o seguinte Já pensou se a gente encontra fragmentos ou até mesmo o cubo mágico espalhado pelo mapa? Isso sim seria uma mudança top e não só isso Mas uma mudança que os jogadores iam ficar até um pouco mais animados de jogar Eu tenho certeza, galera Comenta aí, você ficaria mais animado de jogar o nosso Free Fire se soubesse que ia poder encontrar um cubo mágico Pra pegar algumas skins de graça aí dentro do jogo, mano? Eu, principalmente eu, ficaria muito animado Inclusive, eu ia querer ajudar bastante vocês a encontrar os principais lugares, né galera? Mano, aqui eu tô jogando no Empurgatório No Empurgatório tem muito lugar escondido que seria legal Pode ser que o Free Fire coloque em lugares inusitados, né galera? Como, por exemplo, aqui em cima Onde é impossível subir Pelo menos não tão facilmente, né galera? Só quando a gente cai do avião Então, esses poderiam ser alguns lugares Já pensou, mano? Tem que sacrificar aí uma partida pra poder pegar um cubo mágico? Eu faria isso, eu acho que eu faria isso Sem problema algum Não me importaria de perder uma partida Só pra pegar uma skinzinha, né? Um cubo mágico pra poder trocar ali por uma skin que eu quisesse E não só isso Também, obviamente, por alguma coisa parecida, né pessoal? Um fragmento de cubo Ou alguma coisa desse tipo Pra gente poder ir guardando, né galera? Daria muito mais rumo pra gente que quer jogar E pegar alguma recompensinha bem top, né pessoal? Principalmente é o que eu acharia, né galera? Pera, tem gente aqui? Que susto, achei que tinha gente aqui, mano Vamos pegar o carrão aqui, né véi? Bora lá Vamos chegar Ó a moto querendo cair Que que é isso? E caiu Que loucurada, mano Que engraçado Bom, alguns lugares que o cubo mágico poderia estar também É em cima das pontes Não só embaixo, mas em cima E em vários outros lugares Inusitados Nesse mesmo estilo, pessoal Ele poderia ficar dentro de casas Ou até mesmo Dentro de carros, pessoal Já pensou? O quão doido seria se Dentro dos carros Houvessem cubos mágicos Pra gente poder pegar, galera? Seria uma coisa bem top E bem diferente, mano Primeira vez que o Free Fire Iria fazer algo tão grandioso, né galera? Como por exemplo Dar skins dessa forma assim Pra galera, né mano? Eu sei que é uma coisa um pouco difícil de acontecer Porque o Free Fire é conhecido simplesmente Por ter umas esquinhas E umas paradas bem caras Mas Seria uma coisa top De ter uma mudança desse tipo Aqui dentro do nosso querido Maravilhoso Top, top, top joguinho Né, galera? Seria uma mudança incrível E inédita, né galera? Inédita, inédita, inédita Bom Obviamente que poderia ter algum tipo de recompensa Tipo assim Temos os fragmentos Que é pra juntar o cubo mágico Mas poderia ter fragmentos Dos fragmentos Já pensou alguma coisa nesse estilo? Fragmento do fragmento Pra gente poder Assim Juntar Mais e mais coisas E esses sim Poderiam ser de graça Pra gente poder pegar facilmente Mas Que não fosse Que fosse demorado, né galera? Porque assim Eu sei que facilmente Vai perder a graça total Mas Se eles demorarem Pra serem pegos Aí talvez acabe ficando Um pouquinho mais legal E Top de jogar aqui O nosso game, né galera? Obviamente Não que vai ficar chato Mas É que Bom Vocês estão ligados Como que funciona Quanto mais raro Mais a gente quer Alguma coisa E Obviamente Se ficar Muito, 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 muito Impossível de pegar Aí Obviamente Que a galera Não vai ter mais Tanta vontade de jogar Mas se ficar De uma forma Num meio termo Assim Onde fique difícil Mas não seja tanto Aí sim Que eu acho Que o pessoal Vai curtir Mais ainda Certo? Comenta você aí O que você acha Se você curtiria Algumas coisinhas Nesse estilo Aqui dentro do Frivus E mano Olha que loucurada Aonde que caiu Aquele Aquele drop Mano Acho louco Comenta aí, mano Quero saber O que vocês acham Beleza? O que que tá correndo Meu parço? Pou Aí Boa Fechou Enfim, galera Vou ficar de olho Nos comentários de vocês Inclusive Vou adorar ver Aí dicas E coisas a mais Que vocês gostariam De ter disponível Aqui no meio Do nosso mundo Do Free Fire Galera Tamo junto? Muito obrigado A todos que acompanharam Esse vídeo até aqui Não se esquece De deixar Aquele likezão Né, galera Compartilhar E obviamente É... Continuar assistindo Mais alguns vídeos Aqui do canal Porque dessa forma Me ajuda bastante E eu fico bem Mas bem feliz Mesmo Fechou? Tamo junto, galera Muito obrigado A todos que acompanharam até aqui Aquele abraço Aquele beijo Olha o falou E eu fui Tchau E eu fui